Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de modelagem de requisitos, estamos estudando métodos baseados em cenários. No vídeo de hoje, a análise de requisitos. A análise de requisitos resulta na especificação das características operacionais do software. Ela também indica a interface do software com outros elementos do sistema e estabelece as restrições a que o software deve atender. Permite ainda que você, independentemente de ser chamado de engenheiro de software, analista de sistemas ou modelador de requisitos, amplia os requisitos básicos estabelecidos durante as tarefas de concepção, levantamento e negociação, que são parte da engenharia de requisitos. A ação de modelagem de requisitos resulta em um ou mais dos seguintes modelos. Modelos baseados em cenários de requisitos, do ponto de vista de vários atores do sistema. Modelos orientados à classe, que representam classes orientadas a objetos. Esses objetos são os atributos e operações. E também a maneira como as classes colaboram para atender os requisitos do sistema. Temos também os modelos comportamentais, que são baseados em padrões que representam como o software se comporta em consequência de eventos externos. Temos os modelos de dados, que representam o domínio de informações para o problema. E fechando os modelos orientados a fluxos, que representam os elementos funcionais do sistema e como eles transformam os dados à medida que se movem pelo sistema. Esses modelos dão ao projetista de software informações que podem ser transformadas em projetos de arquitetura. Também podem ser transformados em projetos de interface. Por fim, o modelo de requisito e a especificação de requisitos de software fornecem ao desenvolvedor e ao cliente os meios para verificar a qualidade, assim que o software é construído. Nesses vídeos, vamos nos concentrar na modelagem baseada em cenários, que é uma técnica que está ficando cada vez mais popular em toda a comunidade de engenharia de software. Nos próximos vídeos, trataremos dos modelos baseados em classes e os modelos comportamentais. No decorrer da década passada, a modelagem de fluxo e de dados foram menos utilizadas, enquanto os métodos baseados em cenários e em classes, complementados com abordagens comportamentais e técnicas baseadas em padrões, tornaram-se mais populares. Na próxima aula, filosofia e objetivos gerais. Te encontro lá. Um abraço. Tchau.